Eu quero agradecer muito o convite, foi realmente um convite que eu tive uma grande alegria em receber e em aceitar. E eu tenho notado, viu, que houve uma mudança no Brasil realmente, porque eu passei muitos anos fora do exterior, nos últimos dez anos, doze anos, e eu senti, quando eu voltei, uma efervescência. Eu achei que há várias instituições, não apenas instituições, mas mesmo a nível de pessoas, de artistas, várias iniciativas. O Brasil ficou muito diferente do que era nessa área de atividades propriamente artísticas, porque, sobretudo, um plano da literatura, que era um plano absolutamente muito pouco assistido, com muito pouca assistência. E o SESC é um organismo de ponta, eu tenho notado. Não é a primeira iniciativa do SESC de que eu participo, eu já participei de outras, e acompanho o trabalho do SESC também, em Brasília, em vários lugares. Eu tenho, vocês levaram sempre, e não é de agora, vocês levaram desde muitos anos, grandes artistas, a Brasília, eu me lembro dos shows de Jorge Maldo, né, dos anos 70 ainda. Enfim, eu acho que aqui, em Recife, eu tenho certeza que eu tenho acompanhado um pouco à distância, evidentemente, não sei de toda a efervescência, todo o ambiente da cidade, mas eu vejo que há muita coisa sendo feita pelos suplementos, há suplementos estupendos, há um jornalismo cultural aqui, que eu sinto que é da melhor qualidade, da primeira qualidade. O suplemento do Estado mesmo, de cultura, de Pernambuco, o próprio suplemento do jornal, o grande jornal, o maior jornal daqui, que é o jornal do comércio. Então, tem uma tradição, isso não começa agora, Pernambuco é uma das províncias dos Estados de vivência literária mais notáveis no país, quer dizer, só dois poetas, Cabral e Bandeiros, já, já dizem tudo. Mas, além deles, agora, o meu querido amigo, que já não está mais entre nós, o Sebastião Chualeis, não, eu vou encontrar minha amiga que vai comigo comigo. Tem poetas aqui notáveis, não, Carlos Pernambuco, enfim, é uma tradição. Então, eu acho que o SESC está trabalhando nessa realidade, não é? E eu me sinto muito à vontade, sempre que eu chego, eu sou logo cercado de pessoas encantadoras, não é? Estão fazendo um trabalho que a gente sente que aquilo é parte, realmente, da vida dela, não é? E isso, do ponto de vista de literatura, eu posso te dizer, eu já vivi muito, eu estou com sete décadas nas costas, uma idade bíblica, quase, então, um avanço em termos do Brasil, eu realmente não achava que isso não ia pegar a realidade dessas. Eu sou muito contente, eu repito, e muito grato por vocês.